Aqui é borrachinha. Bravozê maninho. Bravozê. Bravão. Calabante. Todo mundo base. Um olhando fundal e muralha. Mais um. Mais um muralha ponto. Ele vai abrir o mesmo lugar. Voltou pra base nas escadas, nas escadas. Nas escadas deles. Vai sair. Vai sair. Caralho, temos uma hiena. Vai, Leon. Esse é o momento. Tem um meio, cara. Tô junto lá agora. Dois, dois. Um muralha. Não, mas você vai ter que voltar a levantar, pô. Por que aparece o batimento cardíaco na cara? Porque ela é um ser humano, maninha. Ela tem coração e sentimento. Ué. Tem, tem, tem. de cara. Ah, tem base também. Tomado. Cinquenta e dois, do... Yutanglan. É B, mano. É B. E passa pra pum. Morreu miado. Bombe, bombe, bombe. Crava, crava. Boca pra pum. Boca pra pum. Boca pra pum. Pode ter pulado janela. Pulou janela. Marcando a vo... Tava tão confiante na call janela. Bomba desanada. Vamos lá. Tava um MF. Matei um MF. Matei um MF. Vai acessar. Tava aí. Tomou camapeta de corte, coitando. Missão bem sucedida. Ixi, capeta e vacilou. Ai, ó. Vou chorar, manda áudio. Isso que ele mandou. Eu só tinha originalmente dessas situações. Eu sorri o escravo. Paguei uma. Paguei uma. Rião, hein? O cara varando. Escrava da maconha. Acho que tem bomb, mano. Caraca, xixão. Arranchei meio. Tomei um cast desse bicho. Tá dois almas. Meu Deus. Dois. Pãozinho. Um tiro do Pãozinho pegou do chão. Não tem coçura ali. Caralho, tinha um cara piscina, velho. É dois portas. É dois portas. É dois portas. Nossa senhora. Pariu uma criança pela garganta. Caralho, ele é sua deserta. Pô, caralho. Ai, eu me li o cara. Fundo. Morreu. Tem que matar o copineiro. Janela. É isso aí, cara. Para de ser tóxico, cara. Tóxico, caralho, cara. Tóxico, caralho, cara. Vou te pedir com o Vitinho para de ser tóxico. Aí tu tá. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com zp mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês, você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Morreu um B, tem mais B. Fumo! O posto é bom! O 4 tá bem, a minha! Tu é meio, foi meio, hein! Tô meio, foi meio! E eu tô fazendo uma aqui, eu morri. É moral. Amassou! Eu não Via,еня! Tô Burra! Tá mutado? Não é não, tá bom? Não, perdemos Tá falando sério de sacanagem Porra, Sean Tá nas mesmas quantas, Sean Eu vou saber Eu estou lavado Eita coisa B de novo, meu amigo Já chegou em casa, doidão Missão bem sucedida Eu lembro que tinha um pixel aqui Que pegava brecha lá atrás Vou pegar QBZ aqui Não, não, qual que é essa aqui? Leandrão, dá pra jogar com você Comenta 9 de 1 Alguém quita aí Pera, fica mudo Ele tá lá ainda Cuidado, Leandrão, Leandrão Missão bem sucedida Vamos procurar Que coisa do cara Olha que tá lavado, mano Já dá, porra Tá em meio avançando Tem Conec B, Conec B rápido Tá em meio avançando Tá em meio avançando Tá em meio avançando Tá em meio avançando Missão bem sucedida Nossa 3x2 3x2, meu amigo Obrigado Tá bom, Leandrão Tá bom, Leandrão Cantei já, sobe Leandrão Leandrão Nesse porto dá pra fazer macaco Né? Protejam a bomba Leandrão Leandrão Esse aí dá Eu acho que sim Conec B1 Mas não dá pra fazer um invertido Conec B1 Conec B1 Conec B1 Ele tomou um capa da voadora ali Fazer macaco rápido aqui Se não der pra fazer Eu vou xingar o chão ali, velho Faz fome Falando dá pra fazer do BL pro GR Quer dizer, o contrário GR, BL Aquele ali por cima do Conec B1 Já tentei duas vezes e não foi A não ser que a não Matei o A1 Matei o A1 Matei o A1 Matei o A1 Cano o time vem, ah? Mano o cara vai vir aqui pra me travar O meu de Deus Nossa cara, matei 3 e vai perder um round ainda esse cara ai Tô falha Então GR1 Matei baixo point, então GR Ponto de vida, cara Fazer a B1 Me deu uma bala só Vai tá 0-10, já Que doideira é essa mano, vai tá 0-10 Olha Como é que o cara ficou 0-10 Que doideira Essa é uma das peças da Kings Escobar, 100% Banhada a ouro maciço de 18 Quilates, essa e outras peças Você pode encontrar diretamente No Instagram ou na loja oficial Da Kings, lá no Shopee As peças não tem problema nenhum com Água, ou seja, elas não escurecem Eu particularmente utilizo Todos os dias para treinar E assegura a vocês a qualidade do produto Fora que a loja tem uma variedade Absurda de produtos Como pingentes, correntes, pulseiras Dedeiras, anéis e muito mais Acesse a descrição Vem com a Kings E fique no Drip você também Que doideira Normalmente vai na armadilha ruim É, eu jogo Tá rico Fundo B, fundo B, mirando Caralho, matou os dois Mais um já Tem um dentro da base Menos 77 Deve mirar muro aí ó Matou, boa Vai ter daqueada Essa mula aí Tá só doar lá com o samba Quarenta dele Que que é isso Leon Carneiro 1 Até carneiro tinha mais um fando mano Aí tá miado essa porra Ah, vagabundo veio abrindo De QBZ Ai 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 Tem QBZ agora Nossa, grudeu Mata, quebra ele Parando Ah, ok Tem dois B, mais um B Mais um B Já dá uma rampa B Ah, eu ia pegar na sua O cara da VKS tá rushando varanda Né, qual é que ele vai? Beda Smoke Olha só Olha só Olha só Positivo Positivo Da Starplug Da Starplug O que você me mandou lá no meu... Ah não O importante é participar né O importante é participar né O importante é bater papo Não bate papo tá amargurado Olha o Flash Acho que mesmo que foi boa É, trem 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 Entra Caramba 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 E aí